Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu. Meu pastor é o presidente, pastor sócio de Silva, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos aqui hoje para comentar a revista da editora Betel, dominical, quarto trimestre. Estamos chegando no final do ano, um ano difícil, ano de 2020, pandemia. Estamos ainda vivenciando aí muitas mortes, muitas perdas, mas a obra não pode parar. E continuamos o nosso trabalho porque acreditamos no melhor, acreditamos na vitória. Por isso nós estamos aqui para comentar com vocês a lição de número 1, a necessidade de restauração humana. Olha, tem muita coisa boa por aí, tem uma surpresa, uma novidade minha do canal Boa Semente para você. Então se fosse você, compartilhava logo esse vídeo, deixava o seu like e dava o glória. Ah, e clica também no sininho, assim sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Fica comigo, tem muita bênção hoje, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta. Se você não assistiu, assista ao vídeo de apresentação em que eu já fiz a apresentação de todo o trimestre. O trimestre é a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Essa revista se parece muito com aquela que a gente já estudou sobre as doenças da alma, lembra? Olha só, eu queria que você resgatasse um pouco dela. Um pouco de diferença é que a nossa revista vai tratar também das doenças da alma, depressão, suicídio, enfermidades psicossomáticas, o perigo da crise emocional no exercício do poder, a rotina em excesso, a porta da solidão, a cura para os ressentimentos. Enfim, riquíssima. É que a pegada dela agora vai ser mais para o lado espiritual, não que a outra não tenha sido boa. Pelo contrário, todas são excelentes, né? E aquela foi muito boa porque nos preparou para essa que vem agora, mas a pegada dela vai ser mais para o lado espiritual. Tenho certeza que vai ser bênção aí para a sua vida. Vamos lá, nossa revista da semana, lição de número 1. Primeira lição dessa temporada agora, quarto trimestre. Vamos lá, olhe na tela. Olha aí como eu falei para vocês, a lição é a lição de número 1, a necessidade de restauração humana. Olha, o autor é o pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Ele é pastor, teólogo, conferencista, jornalista e presidente da AD em Andradas, Minas Gerais, terra boa, terra de bênção. É presidente também do Centro de Formação Teológica Vida Abundante, capelão da Apostolic Ministries da USA, dos Estados Unidos. Então, irmãos, olha, tem gabarito, é um pastor aí excelente, tem vídeos no YouTube, tem muito trabalho e livros, muitos livros publicados. E aí ele é o comentarista desse trimestre, pastor Isaqueu Mendes de Freitas. E é com ele que vamos aprender hoje sobre a necessidade de restauração humana. Muito bem, no pré-textual, é a parte que antecede a aula, nós temos o textual, porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Jeremias 31, 25. Verdade aplicada, somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. Nós temos três objetivos, como vocês sabem, nossos objetivos são três. O primeiro, apontar as diferenças de corpo, alma e espírito. Você sabe isso? Então a gente vai trabalhar hoje a diferença entre corpo, alma e espírito. Apresentar o projeto de Deus para o ser humano. Destacar a necessidade da restauração humana. Esse aqui é uma boa pegada para você fisgar o seu aluno no começo da aula, perguntando a ele se eles sabem o que é o corpo, a alma e o espírito. Nosso texto de referência está no Salmo de número 31, versículo 2. Diz, inclinado para mim os teus ouvidos e livra-me da depressão. Desculpe, livra-me depressa. Se a minha firme rocha é uma casa fortíssima que me salve. 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o seu corpo. 14. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus. Esse salmo é um salmo messiânico. Epa! Está fazendo graça aí. Esse salmo é um salmo messiânico, ok? Ou seja, ele se refere a Cristo Jesus. Opa! Ele se refere a Cristo, ao Messias. Muito bem. Mas ele também pode ser aplicado para nós, porque ele fala também sobre as dores da alma. Angústia, tristeza, a minha alma e o meu corpo estão enfermos. Então, ele também retrata as dores e a aflição que o ser humano passa, né? Quando está em depressão, em tristeza profunda, advinda de traumas, de dores, de perdas na vida. Esse salmo 31, é um salmo maravilhoso, que fala sobre a angústia do homem e tem relação com isso. Como a gente sana essa angústia? Então, é o que a gente vai ver. Como sanar a angústia profunda da alma, do ser humano? Só Deus pode fazer isso. E como que ele faz? É justamente restabelecendo a restauração da alma, que é o tema da nossa lição. Bom, subsídio ao professor. Vamos lá. Primeiro lugar, então, vamos agora continuar falando para vocês, fazendo essa importância de você entender sobre o que é o tema central. Como eu disse lá no objetivo, espírito, alma e corpo é o tema central para você ensinar a sua classe. E para você abordar esse tema central, é preciso você entender que um dos proponentes mais antigos dessa ideia de tricotomia, o que é a tricotomia? É a divisão do ser humano em corpo, alma e espírito, foi um dos pais da igreja que ficou conhecido como Ira Irineu. Já ouviu falar nesse nome? Dá uma pesquisada. Irineu foi o que propôs a tricotomia. Ele ensinava que enquanto os incrédulos possuíam somente alma e corpo, os crentes adquiriam espíritos adicionais que eram criados pelo Espírito Santo. Essa teoria do Irineu foi depois melhorada. E outro teólogo que usualmente está associado à tricotomia foi Apolinário de Laodicea. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Existem duas teorias mais aceitas hoje em dia, a dicotomia e a tricotomia. A dicotomia é aceita por muitas igrejas hoje em dia que dizem que o homem é dividido em corpo e alma. E sendo alma e espírito a mesma coisa. Essa é a dicotomia. Agora, nós, geralmente, a maioria das assembleias de Deus, aceitam a tricotomia, que é a divisão entre corpo, alma e espírito. Qual é a base bíblica para isso? 1 Tessalonicense, capítulo 5, 23 e Hebreus 4, 12. Ali fala justamente sobre a divisão entre a alma, o corpo e o espírito. Ali, nesses textos que eu li, dá base para o entendimento de que o homem se compõe de três substâncias. A alma, espírito e corpo. Alguns estudantes da Bíblia defendem essa opinião de três partes da constituição humana versus a doutrina de duas partes apenas, adotada por outros. Ambas opiniões podem até serem corretas de acordo com o ponto de vista. Ou seja, você não precisa perder tempo discutindo isso. O autor fala sobre tricotomia. Muitas pessoas nem sabem o que é a dicotomia na igreja. Então, você fala só sobre a tricotomia, é mais amplo. E mesmo porque, na verdade, alguns teólogos acreditam que elas estão dizendo a mesma coisa. A diferença é que nós separamos, o corpo é uma coisa, matéria, e o espírito seria dividido em duas partes. Uma parte seria a alma e outra parte seria o espírito. Mas as duas seriam a parte espiritual do corpo. E já os dicotômicos, eles acreditam que espírito e alma não se dividem, ok? Mas isso não é motivo para você entrar em desespero, nem você trazer talvez esse debate para a sua classe. Apenas se eles perguntarem o que é a dicotomia, você já sabe o que é a dicotomia, mas nós aceitamos, achamos mais coerente a tricotomia. É assim também que o autor também lida com a lição. Ele parece perceber também dessa mesma forma, ok? E como que a gente pode, então, embasar melhor esse conhecimento sobre a tricotomia, a função de cada um? Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem através dos sentidos conhecimento do mundo. Assim diz o grande pastor Schofield. Olha só que interessante, então, você perceber que cada parte dessa tem uma função específica. Mais fácil de você explicar seria dizer o seguinte. O corpo é a parte física. Ele não peca, ele é inanimado. Ele não se move, portanto, ele não tem vontade própria. Ele não age por vontade própria e também por isso ele não peca. Andar, comer, pensar, sentir, interagir, falar, ter vontade está relacionado à alma. A alma não tem corpo e por isso ela precisa se expressar no mundo físico através dele. A alma, ela não tem capacidade de mover, de tocar, de interagir fora de um corpo. Por isso ela precisa do corpo para poder interagir através dele. E o espírito? O espírito é essa outra parte espiritual que está junto com a alma. Só que diferente da alma, que é o que pensa, que fala, que vê, que age, que toca, que sente, a vontade, o espírito está ligado ao pensamento e à questão também, não só do raciocínio, mas a sua ligação com Deus. Ah, e aí, deixa eu só falar com vocês. Você que é assinante do Cadu Youtube, você tem a possibilidade de ser também membro do canal Boa Sementes. Não perca essa oportunidade. É muito importante para você fazer isso. E é importante para mim também. Porque sendo membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos. É uma quantia muito pequena e você cancela quando você quiser. E aí, assim, você vai estar me ajudando a fazer um conteúdo de qualidade. E também tem uma coisa interessante. Além dos vídeos que eu posto também semanalmente, sempre algum voltado aí para EBD e voltado também para a questão dos professores, ele também coloca o nome de todas as pessoas que me ajudam lá no final desse livro, desse vídeo. Está lá o nome deles ali. Eu espero que o seu esteja também. Venha fazer parte da família Boa Sementes. Clique aqui embaixo, aqui no Seja Membro e nos ajude. Ou também, se você quiser, você pode ser apoiador do canal Boa Sementes. Sendo apoiador, você vai me ajudar bastante também. O seu nome não vai estar esquecido. Vai estar aqui no final, junto com os membros do canal Boa Sementes. Seja membro ou seja apoiador, seja muito bem-vindo ao canal Boa Sementes. Mas se você não puder fazer nada disso e puder apenas assinar o nosso canal, deixar o like e dar o glória e clicar em todas as ativações e compartilhar esse vídeo, tenho certeza que vai estar me ajudando muito. Sobretudo, porque tenho certeza que estarei nas vossas orações ao Pai. Vamos agora entrar tópico por tópico. Tópico número 1, tópico número 2, tópico número 3. Vamos aplicar o conhecimento que eu falei no começo, mais o conhecimento que o autor está falando para a gente poder entender, interpretar e poder trazer para a nossa classe. Olhe na tela. Muito bem, o Gênesis 2, 7 fala E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem foi feito a alma vivente. Por que eu peguei esse texto aí? Porque ele nos ajuda a pensar a formação do homem no Jardim do Éder. 1. Conhecendo a estrutura do ser humano. Gênesis 1, 26. A primeira parte do verso diz que Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. O Deus conhece o homem porque foi Deus que formou o homem, que fez o homem, a sua estrutura. E fez o homem dotado de imagem. Imagem de quem? De Deus. Semelhança. Semelhança por quê? Porque ele tinha algumas características inerentes a Deus. E dentre elas, a possibilidade de ter uma parte imaterial composta da imagem, composta do espírito e da alma. 1. O espírito humano. Características. Contato com Deus. Como eu disse para vocês, essa é a principal característica do espírito do homem. Ele tem capacidade de entrar em contato com Deus. Na verdade, não só com Deus, mas todos os seres espirituais. Por isso que muitas religiões enganam às vezes as pessoas, porque o espírito se contacta às vezes com outros espíritos. E aí está o perigo. Bom, mas de alguma forma geral, a gente não pode esquecer que esse espírito está ligado à questão da comunhão, ou seja, comunhão com Deus, adoração. E alguns acreditam também que está relacionado ao intelecto também, ou seja, a ação do homem, do pensamento, também está voltado, está dentro do espírito. Alguns autores usam essa ideia do espírito do homem, está também o seu pensamento ou intelecto. 1.2. A alma do ser humano. Vamos ver o que é a alma? E no hebraico diz que a palavra é neflesh, ou no grego psique. Então você vai encontrar o apóstolo Paulo chamando de psique, que é intelecto, que é vontade, que é o pensamento do homem. Ou também o neflesh, que é fôlego da vida. E por isso que eu coloquei esse texto aqui, informou Deus, o homem do pó da terra. Aqui foi só o corpo. Ainda faltava ele ter vida. Ele estava ainda inativo. Ali estava o homem no jardim, feito por Deus, formado por Deus, criado por Deus, ali naquele momento, formado ali do pó da terra ou do barro, mas estava ainda inerte. Ainda estava parado. Até que Deus soprou. Aquele soprar é o neflesh, é o fôlego da vida. Quando Deus sopra pela primeira vez no homem ali, que havia sido feito de barro, o seu pulmão se enche, se infla. Quando Deus solta, o ar sai. Ou seja, quando o pulmão é comprimido, o coração também é comprimido. E aí quando o ar retorna, começa a pulsar o coração. A vida estava agora ali no homem. A alma foi colocada dentro do homem. Ali começou a vida, a origem da vida. Não é glorioso isso? Saber que Deus conhece o homem, conhece o corpo, conhece a alma, conhece o espírito e dotou-o de capacidades maravilhosas para que fosse esse ser tão maravilhoso que nós temos, chamado também pela Bíblia de coroa da criação, é maravilhoso. Só esse Deus que conhece o homem é capaz também de entendê-lo, compreendê-lo, amá-lo e salvá-lo. E aí como eu estava dizendo, é a alma que você tem, a personalidade, o jeito de ser, o modo de agir, de se comunicar, se é calado, se é triste, se é alegre, se é uma pessoa extrovertida, se é introvertida. A personalidade está na sua alma, a vontade, isso denota uma pessoa, ter vontade, ter vontade de fazer algo ou de não fazer algo, ter desejos, isso que está aí relacionado à alma. Emoções, emoções também, ela se emociona, a emoção está na alma, quando nós estamos emocionados, a nossa alma está transbordando. O texto que nós lemos hoje mostra justamente sobre isso, a angústia, a angústia está na alma, é a alma que se angustia. E pessoa, por que pessoa? Porque a pessoa é dotada de emoções, vontade e personalidade. Maravilha, estou dando um ponto-chave aqui para você falar em cada tópico. E 1.3, o corpo humano, agora vem a parte do corpo, que é o hebraico bazar, ou do grego soma, tá? Se for no Novo Testamento, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre soma, que é corpo. Se for no hebraico, vai ser o bazar, que é lá em Gênesis 2, 7, tá? Bom, o corpo é a casa, ok? De 2 Coríntios 5, 1, é invólucro, capa, Daniel 7, 15, ou também como templo, 1 Coríntios 6, 19. Número 2. 2. A obra-prima da criação, criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem é a obra-prima da criação. Nesse tópico você vai falar sobre o homem, como é que Deus fez o homem, a importância do homem, para que Deus fez o homem, a importância do homem. Por exemplo, para que? Adorar a Deus, adorar ao Criador, adorar ao Criador. Para isso que Deus fez o homem, fez também para trabalhar, o trabalho é importante, Deus deu trabalho ao homem, Deus dotou o homem da sua glória, da glória de Deus Pai. Está tudo isso aí no homem, né? Um homem. 2.1. O lugar apropriado da nossa estrutura. Aí, aqui nesse tópico, o autor está falando para a gente sobre o universo, foi criado por Deus de forma perfeita. Agora seria interessante você abordar o universo, a criação do universo. O Deus fez com que tudo acontecesse na hora certa, para que houvesse vida na Terra. Até hoje, os cientistas estão intrigados com o surgimento da vida na Terra. Um caso interessantíssimo, como que de tantos milhares de planetas, de sóis, de galáxias, a vida surgiu na Terra. Somente algo extremamente inteligente, uma força, uma divindade extremamente poderosa para que tivesse a temperatura correta, os gases corretos, a composição química correta para o surgimento da vida. E Deus fez o homem no lugar certo, a Terra, como o local certo para a existência do homem. Até hoje, agora, subindo as estrelas, chegando em outros planetas, eles observam. Um planeta não tem oxigênio, no outro a gravidade é grande demais, no outro existe gás hélio, impossível do ser humano sobreviver, no outro é quente demais, no outro é gelado demais, mas na Terra é o lugar certo. Louvado seja Deus. Deus fez tudo certo. Não foi por acaso que Deus criou o homem, muito menos que ele surgiu na Terra. Deus fez o homem e colocou numa casa, a casa do homem, também vem do grego oikos, que é o mundo feito por Deus, criado por Deus, como habitação para esse homem, o qual ele havia criado. E é interessante que Deus primeiro criou o jardim, depois criou o homem, mostrando justamente a preocupação de Deus com o cuidado com a sua criatura. Antes de Deus criar o homem, ele criou o seu jardim. Ele criou o jardim, aliás, na verdade, ele vai criar a natureza, vai criar a terra, vai criar o mar, o peixe, tudo o que existe. E depois, no final, no final da coroando a sua criação, no sexto dia, ele cria o homem. E depois de criar o homem, soprar no fôlego da vida, ele coloca esse homem no jardim. Deus cuida do homem nos mínimos detalhes, e está sustentando a terra também nos mínimos detalhes para que o homem possa prosperar e dar o seu melhor. Um lugar apropriado para o nível estrutura. Dois, o propósito de Deus levou em conta o erro humano. Aqui eu tenho alguns conceitos que é interessante você trabalhar. Eu vou apontar aqui no tópico dois conceitos importantes. Livre-arbítrio, ele fala de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Possibilidade de decidir e escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, Deus deu ao homem o livre-arbítrio, que é a possibilidade dele escolher. Ele não criou o homem para ficar como uma estátua. Não criou o homem para ficar como uma estátua. Ah, o homem vai me servir aqui, mas não pode pecar. Não, ele deu ao homem a capacidade dele escolher se ele queria ou não estar com ele. porque Deus não quer ninguém obrigado. Deus quer os seus filhos por amor. Então, ele dá o que? O livre-arbítrio. O primeiro conceito que ele dá é a escolha, dar possibilidade ao homem de escolha. Não é lindo saber que Deus deu ao homem a possibilidade dele escolher ser a Deus, ser fiel. Ninguém quer Deus nada obrigado. Deus não quer o homem que fique obrigado a ele. Deus deu a opção a Adão de escolher estar com ele, para que ele não pudesse dizer que ele servia a Deus obrigado. Outro conceito também, o terceiro conceito também importante aqui, é justamente o conselho de um Deus relacional. Ou seja, Deus se relaciona com o homem por amor e não por obrigação. Oita glória, gostou? Ficou bonita essa lição agora que eu tirei aqui, vou até sublinhar. Deus se relaciona com o homem por amor e não por obrigação. Se eu fosse você, se inscrevia e deixava aí o like. Se inscreve aí, varão. Se inscreve aí. Depois dessa, forte. 2.3. A bondade divina. Deus não destruiu o homem, mas proveu a sua redenção, sabendo que mesmo que Deus tenha avisado o homem para ele não pecar, e ele pecando, Deus não matou o homem como pensava, ou que deveria fazer, mas deu ao homem uma segunda oportunidade. Deu a ele a possibilidade, mesmo de viver separado dele, também dele buscar a sua redenção. E mais, Deus preparou a sua redenção, porque logo depois do pecado do homem, Deus mostrou ali o cordeiro, o qual seria morto para cobrir a nudez do homem. E aquele cordeiro simbolizava Jesus de Nazaré. Maravilha. No tópico 3, vamos trabalhar as doenças da alma. Algumas doenças da nossa alma nesse século XXI são ansiedade, medo, depressão e consumismo. Segundo a OMS, essas são as principais doenças que nós temos nesses dias que a gente está vivendo, terrivelmente essa questão da ansiedade, estamos preocupados com tudo, com moradia, com habitação, com pandemia, com doença. Vivemos com medo, vamos morrer, não vamos morrer, como é que vamos sobreviver amanhã, como será a crise econômica, depressão, pensamento suicida, pensamento de morte, pessoas deprimidas, pessoas angustiadas, querendo acabar com a sua própria vida, ou com o consumismo exacerbado, comprando sem necessidade, achando que o consumo de bens e de coisas vai suprir a carência do ser humano. Mas Jesus continua sendo a cura para as doenças do nosso século. Você pode digitar amém aí, você pode digitar amém aí, digita amém aí, comenta aí em nome de Jesus, como é que Jesus é importante para curar essa sociedade. A cura que a Bíblia oferece é Jesus. Bom, vamos ver como é que o autor trata desse ponto. 3. Quadro atual da alma do homem. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, aponta que a depressão, a ansiedade e transtornos psíquicos têm se tornado mal do século. Como lidar com isso? 3.1. A alma em colapso total. A nossa sociedade está enferma. Meu irmão, a nossa sociedade está doente. As pessoas se matam, as pessoas se digladinam, as pessoas se deturpam, as pessoas se destroem, se autodestroem, destrói o outro. A alma do homem está doente. A nossa sociedade está doente. Lixamento, cancelamento, bloqueamento, racismo, xenofobia, homofobia, cristofobia, gordofobia, magrofobia, tudo contra tudo, todos contra todos. É pai contra filho, é nação contra nação. Nossa sociedade está doente. 3.2. É preciso fazer autoanálise, conceitos, a busca de sentido. Qual o conceito que você vai trabalhar aqui, filhão? Olha só que conceito legal que você vai trabalhar. Conceitos trabalhados aqui, no 3.2. A busca de sentido e a falta de paz. Deixa eu grifar, deixa eu grifar aqui. Opa, deixa eu ver, apareceu aqui. Deixa eu grifar aqui para você. A busca de sentido e a falta de paz. São dois conceitos que ele aborda. A busca de sentido é porque o ser humano precisa de sentido para viver. Não adianta dinheiro, não adianta beijo, não adianta nada se não tivesse sentido para a vida. Qual é o sentido da vida? É o que a Eclesiastes pergunta, o pregador pergunta isso. Qual o sentido da vida? Porque tudo é vaidade. Chega um momento que a gente está cansado, chega um momento que a gente está afadigado, porque tudo é igual, está acontecendo as mesmas coisas que aconteceram antes. O homem procura sentido, só que na busca desse sentido, ele tem se perdido. O segundo aspecto também importante de trabalhar é a falta de paz. Onde existia a paz? Onde nós vemos as nações se armando, pessoas se amando, sociedade se armando, países se armando, legalizando arma, compra de armamento, exércitos se formando, nação contra nação. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de amor, não de arma, não de guerra, mas essa falta de paz leva o homem a buscar cada vez se armar. É preciso, o motor falou aqui, maravilha, é preciso fazer uma autoanálise, ou seja, é preciso olhar para dentro de si mesmo e pensar no que ele está fazendo. Três, não somos autossuficientes. por que o homem está adoecendo? Por que o homem está doente? Nós não somos autossuficientes. O homem não pode viver. Sabe, eu costumo dizer que a história de Adão e Eva não é só necessariamente que Adão comeu o fruto que Deus falou para não comer, não é isso. Até hoje, muita gente não entendeu ainda o que a Bíblia está dizendo ali. Ali a gente pensa, a gente pega aquela história, essa história de Gênesis ali, e acha que é só porque Adão comeu o fruto que Deus falou para não comer. Ora, seria Deus um sádico? Ele vai botar uma fruta no lugar sabendo que a fruta é boa para não comer? Não tem sentido isso. Até hoje, a gente vê pessoas estudando, pastores falando, igrejas desenvolvendo essa ideia. Não foi essa a questão. A questão ali está, nem necessariamente a desobediência, mas a questão está ali da independência do homem de Deus. Ali naquele momento, ao comer do fruto, o homem estava querendo dizer que ele era independente dos conselhos de Deus. Foi isso que a serpente falou para Eva. No dia que você comer, será como Deus, sabedor do bem e do mal. Esse é o problema. É o homem ser independente de Deus. Quando comeu do fruto, ele estava querendo dizer, não preciso de Deus. Não preciso de Deus para tomar conta de mim, não preciso de Deus para viver a minha vida, não preciso de Deus para me ajudar, não preciso de Deus para nada. Por isso, eu vou viver a minha vida sem Deus. Aliás, eu vou comer desse fruto e vou ser igual a Deus. Vou saber das coisas, não vou precisar mais do conselho de Deus. Morte significa isso. Morte significa a separação. E o homem, ao fazer isso, ele morreu ao se separar de Deus. Só que essa separação de Deus trouxe males, trouxe consequências. e uma delas é a doença, a enfermidade, a depressão, a ansiedade, que é o tema dessa lição. É isso que o autor está querendo mostrar para a gente. Agora, como que a gente restaura, por isso que o título da lição é a ansiedade, a necessidade da restauração da alma. Então, ele termina mostrando como que o homem pode sair desse problema, dessa sinuca que ele se meteu por estar longe de Deus. uma vez escolhendo, fazendo suas próprias escolhas, a sua autonomia, com a liberdade, achando que a liberdade lhe proporcionava a possibilidade de viver sem Deus, que é uma interpretação errada da liberdade, achar que a liberdade é fazer o que quiser, e não é, mas ele acha que se, se eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, ele fez a escolha, fez a escolha errada. A escolha dele é viver sem Deus. Só que essa escolha trouxe consequências, que foi o quê? a morte da sua vida espiritual, separação de Deus, morte eterna só no final, mas agora a morte espiritual, doenças do corpo, doenças da alma, por quê? Essa corpo e essa alma foram feitas para estar em contato com o Criador através do Espírito. Amém? Está gostando? Gente, me segue lá no Instagram, eu tenho o meu Instagram julio.cesa underline medeiros, eu tenho várias postagens lá também interessantíssimas. Vai lá, que é bênção. E também tem um site também com muito material, que é o juliocesarmedeiros.org Ah, maravilha, dá um pulinho lá, tem muita coisa boa, de onde sai esse material tem mais. E aí, como eu estava dizendo, nós não somos suficientes para vencer. O homem precisa de Deus, o homem não foi feito para estar separado do seu Criador, foi o que eu acabei de falar. A falta de Deus e rebelião contra a sua pessoa traz o adoecimento da alma. Olha aí, números 1, 6 ao 9, quando, quando Moisés ali clamou ao Senhor porque o povo queria se rebelar contra Deus e Deus então mandou a serpente de bronze que começou, a serpente de bronze não, a serpente que começou a morder todo mundo, as pessoas começaram a morrer e Deus então falou para Moisés levantar a serpente, levantar a serpente, tudo aquele que olhar seria salvo. e isso tipifica Cristo sendo levantado no madeiro por nossos pecados, a salvação do homem, a saída para essa sociedade está em voltar-se para Jesus. E aí, você já conhece a nossa livraria? Livraria Boa Semente da boasemente.store é tudo online, olha, livro de manual bíblico das cobras do Mical, sem sintomas do legalismo, os três pilares do ministério que estão, café com Deus e sete princípios da liderança, passa lá, agora, agora, tem uma promoção especial lá, vai lá que está tudo ali com promoção para você, assinante do canal Boa Semente, vai lá e confere. Conclusão, o amor de Deus pode suportar e pode perdoar todas as deformações da alma, mas o amor dele jamais pode reconciliar-se a um objeto que cause desamor, ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se a sua pessoa, a minha pessoa, porque esta pode ser restaurada. Se você concorda, aí, diz aí, claro que você concorda, também todos nós concordamos, a restauração do homem vem da reconciliação do homem com Deus. Lembra que eu falei do corpo, alma e espírito? Nosso espírito tem que estar em conexão com o Espírito de Deus, para que a nossa alma se converta ao Senhor e possa servir a Deus através do corpo. Aleluia! Até a próxima! Ah, eu já estava esquecendo, tem um cursinho aqui muito bom que eu estou fazendo, que é um curso gratuito para você aí, que é sobre Cristo, sobre o rei dos reis, rei dos reis. Olha, eu estou estudando o livro de Mateus passo a passo, toda quinta-feira, às 19 horas, 20 horas, a gente está entrando aqui ao vivo, ao vivíssimo, e eu faço com vocês o comentário de São Mateus. Gente, está muito benção, muito legal, e eu estou produzindo material. Esse material que eu estou produzindo, esses slides, essas reflexões, vão se transformar num e-book no final. E é claro que eu vou vender lá no canal Boa Semente para a gente poder ter mais recurso, mas se você se inscrever no nosso canal, ou se você estiver comigo comentando lá, eu vou estar disponibilizando para vocês, é só vocês estarem fazendo o cadastro. Quero dizer também para vocês, tem um grupo no WhatsApp também, que você pode entrar lá também e fazer o seu cadastro e dizer lá, eu quero o e-book, eu quero fazer o curso gratuito do rei dos reis. Também temos o Telegram também, que está te aguardando lá, tem professores só de escola bíblica dominical do Brasil inteiro, é o grupo que mais cresce ali sobre temas de EBD. Toda quinta-feira, então, você tem um encontro marcado comigo, eu vou estar ministrando o rei dos reis, uma série de ministrações, deve ser cinco semanas, a primeira já foi, dá uma olhadinha aqui na tela. A Casa de Herodes, e Herodes, ele é um desses homens que vem de uma elite, uma elite judaica, que é mal vista pela população, porque acham, acreditam que ele seja de uma descendência um pouco escusa, misturado, não fosse um judeu como eles imaginavam que deveria ser um judeu puro. E a Casa de Herodes, então, faz aí essa aliança com o Império Romano. Em troca disso, o Império Romano confirma Herodes no poder e, em troca, o Herodes mantém o povo submisso. Submisso por quê? Porque é preciso pagar impostos, esses impostos são pagos ao Império Romano, através de pessoas que moram na própria região, que são os cobradores de impostos. Aí você tem o caso de Zaqueu, um famoso cobrador de imposto, que vivia naquela região, que era um homem que fazia esse trabalho que eles diziam sujo. Por quê? Eles eram publicanos, publicanos são os cobradores de impostos. Pois é, foi bênção. A próxima agora vai ser nessa quinta-feira e eu, se você está vendo esse vídeo antes de quinta, é o dia de você fazer. Se você perdeu, na outra quinta-feira tem também de novo e eu vou aguardar vocês ali. Quero estar junto com vocês. Uma hora de estudo bíblico para a gente ter conhecimento, porque o nosso povo pecou, errou, foi destruído porque faltou conhecimento. Até a próxima. Deus te abençoe. Paz. Deus te abençoe. Obrigado.